. 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 Que eu tô abalado, que eu tô cortando a peste da... Tem que saber fazer a coisa que vai virar o fotógrafo. Ó, o maqui é aqui, ó. Vai falando da circulação da minha cabeça. Ó aí, lindo. Ó a foto que faz tira sua. Esse é o ponto de trás. Ó a foto que faz tira sua. Ó a foto que faz tira sua, ó. Ó a foto que faz tira minha. Ó, tá agudo também. Aí, tô na bad, tô na bad da teta estrabe, cabelo. Olha aqui, ó. Minha teta tá só o Cerverol, tá vendo? Uma tá pra caída e a outra tá... Ó aqui. Faz aquele efeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nossa, nossa. Que bom, hein? Tá só a família árabe a gente fazendo a foto. É, Vitinho, você não tira a foto do lugar, não, Vitinho. Você vai se arrepender. Vai se arrepender, você vai se arrepender. Tô falando. Árabe, tem que tirar, pô. Vai lembrar. E olha que eu sou... E olha que eu sou contra a foto. Minha mãe sempre fala pra eu tirar a foto. Eu falo, pô, mãe, para de mentir. Mas depois é... Com minha, tem que tirar. Aqui, ó. Bora, bora, bora pra cá, ó. Ah, botou um efeito... Que massa, velho. E dá pra você voltar, tá vendo? É só clicar no modo live lá, tá ligado? Ó, o botão do... Ó, Lulemon. Aqui vai ter também o drive-thru. Lulemon parece uma marca... Mas não é marca de mulher, não? Mon? Mon? Não, tem um manicure. Sabe o que é Lulemon? É porque mom, mom, mom. Mas é N no final, né? Ó, tem uma... Tem uma rir. É, é? Tem uma rir. Tem uma rir. Só? Quanto? Quatrocentos. Quatrocentos o quê? Árabes. Vamos embora, vamos rápido Mostrou aqui, mostrou aqui O que é isso, Liminha? Liminha, tem que ter um desse aqui, olha É, esse aí É, esse aí Esse aí só deve ser uns 30, 20 reais Vitim, esse aí é 30, 20, 20 É, esse aqui Pô, essa daí tá bonita, hein E aí, chat O primeiro acontece ou não? E, ó, eu vou mandar assim, ó É aberta no estilo, tá ligado? E, ó Isso fica até que eu sou o Jordan lá Do Rio, do Rio, do Rio É, do Rio, do Rio O Rio O Rio R$ 875 R$ 875 R$ 1.174 R$ 1.174 Você falou abate em mil Tem que eu queira comprar por R$ 3.000 Não tem no Brasil Não tem no Brasil Não tem no Brasil Bt, não tem no Brasil Esse aqui já está mais caro R$ 975 Mas esse aqui eu achei feio R$ 975 Mas eu achei também Não achei muito bonito não Comprou R$ 675 R$ 635 É muito bonito É muito bonito Você tem Eu me esqueci Deito 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 Eu vou pegar o pão de 50.5. Eu posso pegar o pão? A gente caiu com a foto do white. A do red? Eu vou pegar o pão de 50. Eu vou pegar o pão de 50. Pega aquele pão branco, tipo o panda, para mim. Vamos lhe mostrar. Qual? O pão de 50? O panda? O panda? O pão de 50.5. O panda? Deixa eu ver. O panda? O panda? O panda? O panda? O panda? Olha, eu vou pegar o panda. Olha, o panda azul. Esse aqui está muito bonito. Esse aqui está muito bonito. Esse Lou aqui Esse Jordan Esse aqui, isso é esse Olha esse Qual que é mais bonito, Biti? Esse aqui Olha esse O azul, né? Esse aqui Opa, tem esse aqui Aproveita ele, Timpar Se quiser ir Esse aqui é o Lynncorp Bono Eita, mandou-lhe o azul? E aí, como é que você acha? É a boca, será? Você tem isso aqui, ó. Um dedo? Bonita, é, né? Mas tu não puxa aquele jeito ali, não? Não, o cano baixo é o meta. Ah, mas eu não consigo. Essa meia é muito... A meia é fina, né? Can I try the... Eita, eita. Eu também não comprei lá em Riagem, só a Tio Ardana caro, e badalho. Esse aqui tá folgadinho. Poxa, Ed, me ajuda aí, Vitinho. Me ajuda você também. Esse aqui tá folgadão, ó. Tá até saindo do pé, mas se eu botar uma meia grossa, eu acho que fica melhor. Como é que fica no céu? Então, aqui essa meia fininha, né? Para pegar um desse aqui e usar uma meia grossa. Como é que tá o dedão lá? Tá lindo. Tá bom? É melhor. Mas você tem a opção também de apertar mais vezes na frente ali, né? Apertar o cadarço, nem com carma. Não, galera, esses dois aqui são bons. Eu tenho um que eu uso, que é esse aqui. Esse tamanho. Mas eu tenho que usar meia fina e fica um pouquinho apertado do lado. Mas esse aqui fica folgado. Ó, como é que você fala? Eu vou falar aqui, ó. Menor do que a larga. O que que você acha? O que você acha? Cadê o... O meu é um pouquinho maior e ficou certinho. Aquele amarelo que foi. Ó, eu tenho três desse tamanho aqui. Na minha coleção de Jordan. Galera, eu tentei ser o máximo humilde possível, mas tentei que eu tenho que ter uma coleção. Porque eu gosto muito desses Jordan. Eu tenho três desse tamanho aqui, ó. Menor da larga. Eu acho que vou comprar um desse tamanho. Eu uso o negócio e põe um suporte que não amassa aqui. Tá bom. Eu vou comprar um suporte que não amassi. Põe um suporte que não amassa. Põe um suporte mais um suporte mais livre. Garantinho? Ei! Só apagar aqui! Tá massa, mas eu não sei o tamanho, galera. Será que eu comprei esse aqui que tá justinho? Que tá certinho? Ou esse aqui que tá grande? Ó, e tá sobrando. Tá sobrando quase um dedo aqui. Qual foi o justo, pô? Não é o justo, ele vai lá e vai lá, né? Qual foi o justo? É, eu vou pegar o 7.5. É possível que tu tivesse aqui? Posso? Posso? É possível que tu tivesse aqui, vai lá e 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 vai lá. Obrigado. O que é para a Lua e o Jordan é no show? Show ou no show galera? O que você está vendo isso aí? No show é que a galera está falando No show é que não vai ter aqui a meia, eu estou no alto O tamanho? Não sei se eu compro no show ou show O que tamanho? 30 anos Eu compro um Jordan Não sei se eu compro no show ou show Que Jordan você compro? Lua Se você me perguntar, eu vou preferir esse No show? Muito obrigado Muito obrigado Meu amigo O que você disse? Não, só esse aqui O que? 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 Olha esse canto que eu vou dar no Limin Olha o tênis azul Olha o tênis azul Olha o, olha O pack de meia o pack de meia sem prata Vou falar que eu acabei de passar Passa para mim Limin Por favor depois te O que? Não Limin Esse é pra passar no Jordan? Quanto que é esse kit? Qual é a base desse kit? Mas o que que tem? Tem um impermeabilizante? É impermeabilizante Não é impermeabilizante Tem um bus, microfilo, chupino E o impermeabilizador Não, depois Protege Esse que é o que tem Não, eu não tenho nada pra entrar na caixa Você tem esse aqui? Esse aqui é o canal Tu lava e depois o Rafa falou que esse tem que ter Pô, mas faz um favor pra mim Passa esse aqui Não, esse aqui tá na promoção É o pé que mais medo tem A gente não posso fixar depois Não, na próxima vez Backstar Backstar Tá muito mal Tava não, pô Aqui, pega aqui na camiseta Vem, vem Agora ó, ó Seckini Ali ó É, é Mas esparrou Não, se bem que melhor aqui Melhor aqui do que lá fora Melhor aqui, porque aqui não vai ter ninguém do shopping Vai não, vai não Vem cá, Davi Tá na bolsa da Vico É É É É o que ele comprou É o Jordan normal Não tem o Jordan 4 que ele quer azul Não tem, é o mesmo que eu quero É a próxima É Chama o Davi aqui Tá Não, precisa da bolsa Precisa da bolsa Ai Calma Desculpa Calma É muito ruim Tem que ocultar Ai, será que só abriu o presente do veterinário? Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Chate 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 Tô sequim de novo, Chate Segura aí, segura aí Ó, eu pulei aqui Boop, boop Boop, boop Boop, boop Boop, boop O que é isso? O que é isso? Eu não pedi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?